Domingo Legal Para todo o Brasil está começando agora, o Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal! Hoje é Domingo, pede castigo, vamos fazer uma grande festa! Atenção para a contagem regressiva! Uma, cinco, quatro, três, dois, um! Um ar, Domingo Legal! Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal, Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal! Domingo Legal, Domingo Legal, audiência número um, parabéns Domingo! Domingo Legal, Domingo Legal, Domingo Legal, Domingo Legal! Domingo Legal, 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 Domingo E agora com vocês, Goku Liberato! Vem ao pé! 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 Domingo Legal, Presidência Internacional. Vem ao pé! Vem ao pé! Vem ao pé! Vem ao pé! Olá, Goku! Domingo Legal, número 1! Número 1! Exatamente às 3h10min, está começando mais um Domingo! Domingo 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 Legal! Estamos continuando com o Vasco Domingos Limitados. Estamos continuando com o Vasco Domingos Limitados. Boa tarde para você que está aqui no SBT. Para todo o Brasil está começando agora o Domingo Legal. Domingo, Domingo Legal. Muito boa tarde amigos de todo o Brasil. Está começando mais um programa Domingo. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Começa agora direto do Estúdio 3 do SBT mais um Domingo Legal. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Moda. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil. Um novo trajeto vai começar em instantes. A hora do coração bater mais forte. Torta nele! Compre um tamanco para ele. Está tudo certo. Com certeza vamos fazer para você um programa nota 10. E você vai se divertir. Agora o Xaver com o número 8. Oi, Fábio. Eu vim de Barretos e estou a fim de dar uns cois em você. Trabalhar na televisão já me proporcionou momentos maravilhosos e inesquecíveis. Para mim é muito gratificante. E agora o desafio será ainda maior. Está no ar para todo o Brasil. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Para apresentar o novo Domingo Legal. Vem aí, Celso Portione. Oi. Alô. Vem. Não tá nada. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Começa agora o Domingo Legal. Com vocês, todo o charme e simpatia de Celso Portione. Olá. Domingo Legal. Domingo Legal. Domingo Legal. Domingo Legal. Domingo Legal. Começando agora Mais um Domingo Não, não vai Paridona Parou Brasil Domingo Legal Domingo Legal Esse domingo tá legal, 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 legal É família Esse domingo tá legal, 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 legal Esse domingo tá legal, legal E aí